Eu não sei se é uma pessoa que vai sair do que mais Mas eu não vou a fim do dia Vai na barra muito Eu estou a tirar a barra aqui Você pode estar Não, 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 não Eu não sei se não Mas se eu não sei se não me esquece de guardar Não sei se eu tenho problema 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 Eu já vi nem já vi Eu já vi Eu já vi Fui, desculp! Fui, desculp! No, no, no! Não, 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 não! Não, não! Depois de me tirar! Já se nós fizemos, gente, eu fizemos, um pouco de bocidão. Não, 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 não. Vamos, eu acho que não... Já tinta ação derrubou, já tinta ação derrubou, Não tô quase aqui! É isso aí! Liar que vamos ao Daisy! Tini, tini, tu underneath dos tempos! Como você está fazendo? É isso aí? Você está fazendo o dente系oto... Ele até ali. Dostanem! Amor! Masa reita!